Ravel CDs Paixão dói, paixão dói Ela foi embora, ai como dói Paixão dói, paixão dói Ela foi embora, machuca É, acho que dessa vez a casaca caiu pra mim Ela está com outra agora E eu aqui A culpa foi minha Que não soube dar valor Agora estou aqui Pagando o preço E as consequências do que está por vir Paixão dói, paixão dói Ela foi embora, ai como dói Paixão dói, paixão dói Ela foi embora, machuca E dói, paixão dói Paixão dói Ela foi embora, ai como dói Paixão dói, paixão dói Ela foi embora, machuca E esse é mais um sucesso do Dois Amores É, acho que dessa vez a casaca caiu pra mim Ela está com outra agora, e eu aqui A culpa foi minha, que não sou lhe dar valor Agora estou aqui, pagando o preço E as consequências do que está por vir Paixão dói, paixão dói Ela foi embora, ai como dói Paixão dói, paixão dói Ela foi embora, machuca e dói Paixão dói, paixão dói Ela foi embora, ai como dói Tiago Senna, meu parceiro Vamos ensinar a galera a cantar recefão Com certeza, meu parceiro Agora eu vi a galera cantando assim Galera, paixão dói, dói Paixão dói, paixão dói Ela foi embora, ai como dói Paixão dói, paixão dói Ela foi embora, machuca e dói Paixão dói, paixão dói Ela foi embora, ai como dói Paixão dói, paixão dói Ela foi embora machucada E essa aqui é mais um sucesso, a galera vai cantar comigo assim E a galera de Alagoinhas que tá apaixonada Joga a mãozinha pra cima e canta comigo, bora fazer? Meu coração não chora, uh, ai, 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 ai Meu coração não chora, uh, 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 uh E essa aqui maltrata demais, três O nome do sucesso é dois amores E eu achei que ia ser mamão com açúcar Lavar mais uma roupa suja, mais uma briga por um ron Daquelas que acordou, passou, sumiu Mas não foi assim, me perdi Eu que não sabia nem beber Tô bebendo todo o santo dia até aprender Coração mola e vida dura De tanto apanhar o dia muda Meu coração não chora, uh, uh, ai, 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 ai Meu coração não chora, uh, ai, 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 ai Saudade tá me dando suja, uh, ai, 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 ai Meu coração não chora, uh, uh, ai, 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 ai Açúcar, lavar mais uma roupa suja, mais uma briga burra Praquelas que acordou, passou, sumiu Mas não foi assim, me perdi, eu que não sabia nem beber Tô bebendo todo santo dia até aprender Coração mole, vida dura, de tanto apanhar um dia muda Meu coração não chora, uh, ai, 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 ai Meu coração não chora, uh, ai, 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 ai Saudade tá me dando su, uh, ai, 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 ai Agora baixinho saindo, galera que tá apaixonada, vai cantar pra mim Meu coração não chora, uh, ai, 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 ai Saudade tá me dando su, uh, ai, 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 ai E o nome do sucesso é Dois Amores, papai Alvime é Lagoins Só tem gente bonita aqui hoje, papai Tem mais sucesso, meu parceiro Tiago Rocha Chegando mais um sucesso, meu parceiro Tiago Senna Ô, que esse sucesso é Dois Amores, meu irmão Ô, meu parceiro vai acender Alé, acende esse papai 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 Tudo que você sente ao me ver Também sinto amor como você E o resto só o tempo vai dizer Nosso chameco é bom demais Adoro o amor que a gente faz Com você é especial Amor virou carnaval Com você é nota 10, não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter Eu também tô como você E o nosso amor pede bis Pronto e morre sem raiz E o bom mesmo é amar e ser feliz O nome do sucesso é Dois Amores O povo top Rasga Sérgio Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você amor Ao meu lado seja onde for Tudo que você sente ao me ver Também sinto amor como você E o resto só o tempo vai dizer Nosso chameco é bom demais Adoro o amor que a gente faz Com você é especial Amor virou carnaval Com você é nota 10, não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter Eu também tô como você E o nosso amor pede bis Pronto e morre sem raiz E o nosso amor pede bis Pronto e morre sem raiz Meu amor, vamos conversar Quantas vezes já conversamos E não deu em nada Isso é normal entre os casais Não adianta, estou indo embora Não me deixe O que será de mim Do mundo sem você O quanto eu vou chorar O quanto eu vou sofrer Vamos conversar Não posso te perder Ninguém é de ninguém Aprendi nessa vida Quem vive de ilusão É mágico Eu e você Faz tempo que tá tudo acabado Dá uma chance É uma boa E por mim Tava tentando Mas não conseguia A pior coisa é quando se acabar o amor E o casal com medo da dor Quer insistir Isso é só uma frase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Isso é só uma frase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe 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 Isso é só uma frase ruim Não acabe com a gente Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Não me deixe Alô, meu parceiro Alô, meu parceiro Davidson Linda a canção, meu irmão Nome de S.S. Produções Alvindo de Alagoinhas Tem mais sucesso E a galera que ela conhece Que tá comendo água Vai cantar essa canção Comigo assim Vou morar no bar Vou morrer bebendo Cantar dia que passa Aumenta o meu tormento Hoje fez um ano Que ela foi embora Só ficou a saudade Coração show Difícil ficar sem você Quantas horas pra poder te ver Um minuto demora passar Aumenta mais o meu sofrer Tem bar pra me consolar Tomar uma pra te esquecer A segunda me faz lembrar Aumenta mais o meu sofrer E eu sei que é difícil Esquecer quem a gente ama Tento te arrancar Tento te arrancar do peito Mas não tem jeito O jeito é tomar cana E o que? Vou morar no bar Vou morrer bebendo Cantar dia que passa Aumenta o meu tormento Hoje fez um ano Que ela foi embora Só ficou a saudade Vou morar no bar Vou morrer bebendo Cantar dia que passa Aumenta o meu tormento Hoje fez um ano Que ela foi embora Só ficou a saudade E o meu coração show Alô meu parceiro Claudio Produções e Aventos Mostra o abraço meu irmão E eu sei que é difícil Esquecer quem a gente ama Tento te arrancar Tento te arrancar do peito Mas não tem jeito O jeito é tomar cana E o que? Vou morar no bar Vou morrer bebendo Cada dia que passa Aumenta o meu tormento Hoje fez um ano Que ela foi embora Só ficou a saudade Vou morar no bar Vou morrer bebendo Cada dia que passa Aumenta o meu tormento Hoje fez um ano Que ela foi embora Agora Serginho A moçada que tá apaixonada Vai cantar pra nós Vou morrer bebendo Cada dia que passa Aumenta o meu tormento Hoje fez um ano Que ela foi embora Só ficou a saudade E o meu coração show Alô meu parceiro Cuga Camila Leiro Tamo junto meu irmão Empurra essa galera Que é sucesso Essa é pra tocar nos paredões Dois amores Carro, rodão Essa é top de margem Irmão, essa é top Diretamente ao seu coração Já fazia um tempo Que não aparecia Já fazia um tempo Que eu não procurava Já fazia um tempo Que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem tava eu vendo TV em casa Chega uma mensagem Que eu não esperava Com uma proposta Quase irrecusável Passar a noite no motel Eu me arrumei Eu me arrumei Te encontrei naquele posto Você no canto Cabelo cobrindo o rosto Me deu um beijo Eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente Eu guardei cada segundo Nós dois no canto Rádio embaixo ao fundo Fazendo serenatas pra gente se amar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar E não me ama Depois das doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Eu me arrumei Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você no canto Cabelo cobrindo o rosto Me deu um beijo Eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente Eu guardei cada segundo Nós dois no canto Rádio embaixo ao fundo Fazendo serenatas pra gente se amar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar E não me ama Depois das doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Oh, sucesso Estação do Arroncha Senhor Banana saiu top de Camarçaria Tiago Sina Tiago Sina, meu irmão Eu tenho certeza que depois dessa canção A macharada vai ficar agindo em pé, meu irmão Então canta, meu parceiro Mulher também trai Mulher também trai Quando falta carinho e respeito Aí ela trai Mulher também trai Mulher também trai Quando homem é cachorro e galinha E ela trai Sucesso! Repertório atualizado é assim, papai! Sou seu amigo, mas não vou te defender Dessa vez eu tô do lado dela Você quem postura perder Foi vigarista, achou que nada ia acontecer Bebendo, chorando, falando mal dela Respeito e o culpado é você É fácil julgar depois que acabou Esqueceu o tanto que cê aprontou Deixava ela sozinha Por causa dos esqueminhas Pagou pra ver Agora quem levou o chifre foi você Mulher também trai Mulher também trai Quando falta carinho e respeito Aí ela trai Mulher também trai Mulher também trai Quando homem é cachorro e galinha Aí ela trai Mulher também trai Mulher também trai Quando falta carinho e respeito Aí ela trai Mulher também trai Mulher também trai Quando homem é cachorro e galinha Quando homem é cachorro e galinha Aí ela trai Mulher também trai Mulher também trai Quando falta carinho e respeito Aí ela trai Mulher também trai Mulher também trai Mulher também trai Quando homem é cachorro e galinha Aí ela trai Mulher também trai Mulher também trai Mulher também trai Quando falta carinho e respeito Aí ela trai Mulher também 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 trai Quando falta carinho e respeito aí ela trai Mulher também trai Quando falta carinho e respeito aí ela trai Mulher também trai Quando homem é cachorro e galinha aí ela trai E essa aqui é pra quem tá sofrendo de amor Meu nome de S.S. Pronsões, meu pastor Uédo Pronsões Lá vai minha saudade e pelos danões Pra ver se a vontade de te ver Só me di uma vez na minha cabeça Eu já tô vendo a surra de enxaqueca Lá vai meu orgulho, perdendo a vergonha A cômoda cheia, os dedos tremendo Com vontade de ligar Já tô com medo de me rejeitar Não fala não pra mim beber Senão eu morro de beber Nessa força que eu tô, não dá É só você pra mim salvar Não fala não pra mim beber Senão eu morro de beber Fala que ainda sou o seu amor Salva meu coração, por favor Falando meu parceiro de S.R.B. Estúdio pro Andiná Sou melhor da Cid, papá Meu parceiro Júlio, sua loja É o final Lá vai minha saudade Beber os danões Pra ver se a vontade de te ver Só me di uma vez na minha cabeça Eu já tô vendo a surra de enxaqueca Lá vai meu orgulho, perdendo a vergonha A cômoda cheia, os dedos tremendo Com vontade de ligar Já tô com medo de me rejeitar E a galera vai fazer pra mim Não fala não pra mim beber Senão eu morro de beber Essa força que eu tô, não dá É só você pra mim salvar Não fala não pra mim beber Senão eu morro de beber Falar que ainda sou o seu amor Salva meu coração, por favor Alô meu parceiro Fernando Sua loja cometa calçados A número um Restore papai Com a dois amores, você Ravel CTS Quem mandou você me olhar Quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa, manda mais ninguém Dá um beijo agora, ei Será que cê chegou voando Mas eu não vi asas em você Com mim belizca que eu tô sonhando E agora o que é que eu vou fazer Se eu te beijar Eu vou gostar E se eu gostar É meio caminho andado pra amar Quem mandou você me olhar Quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa, manda mais ninguém E quem mandou você me olhar Quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa, manda mais ninguém Me dá um beijo agora, ei Meu parceiro Hotball Sua loja top de minha VL75, papai Avelcides.com.br Se eu te beijar Eu vou gostar E se eu gostar É meio caminho andado pra amar E quem mandou você me olhar Quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa, manda mais ninguém Quem mandou você me olhar Quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa, manda mais ninguém Me dá um beijo agora, ei SS, pra vocês Meu parceiro Lucas Costa Brássica Irmão Marquilúcio Aguenta esse sucesso, coração O parceiro esquilo viola Feijão viola Chora, trem Isso aqui é dois amores ao vivo Amanda e Rochand Eu tropecei na sua beleza Na piadinha tive a certeza E fui naquela sede ao pote Eu investi pesado e dei sorte Agora para tudo pra me ouvir Tenho duas notícias Tenho duas notícias Uma boa, outra ruim Com a você que é primeiro Aqui a gente se engasa no susto E partiu no cruzeiro Sumiu por um tempo E pega uma praia de boa No mês de janeiro Oh, casa mobiliada A gente financia e paga em duzentas parcelas Juntar dinheiro, troca o carro Evita de janta fora No fim, garante as férias E daqui a alguns anos Se quiser ter filhos A gente conversa Imagina na escola O menino chutando bola Ela brincando de boneca Oh, paixão Pra me ouvir Isso aqui é repertório novo Cem por cento atualizado A rocha, a lagoinha Que tem mulher bonita demais Meu parceiro Tiago Senna Agora para tudo pra me ouvir Tenho duas notícias Uma boa, outra ruim Com a você que é primeiro É que a gente se engasa no susto E partiu no cruzeiro Sumiu por um tempo E pega uma praia de boa No mês de janeiro Oh, casa mobília A gente financia e paga em duzentas parcelas Juntar dinheiro, troca o carro Evita de janta fora No fim, garante as férias E daqui a alguns anos Se quiser ter filhos A gente conversa Imagina na escola O menino chutando bola Ela brincando de boneca Meu parceiro Alex da Turo Viu CD esmoral Camarote de luxo Galera top Um forte abraço Meu parceiro Claudinho Pra restaurante Galera top Ei, por que tá me ligando em plena madrugada Se entre nós dois não existe mais nada Quer fazer com ele o que fez comigo Ei, será que você não consegue ser fiel Tá falando comigo dentro de um hotel Enganando ele como me enganou Não vai ser dessa vez Que vai fazer com ele o que você me fez Por favor me escute logo de uma vez Seu amor é um mundo de ilusões Brincando com dois corações Será que dentro do seu peito não tem coração E a sua cabeça só pensa em traição Sai pra lá com esse seu amor bandido E me traiu com ele, quer trair ele comigo Você não sabe dar valor Agora perdeu meu amor E vai perder ele também Não deu certo comigo, não deu certo com ninguém Você não sabe dar valor Agora perdeu meu amor E vai perder ele também Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém É muita paixão meu parceiro Tiago Sina Com certeza meu parceiro Tiago Roma Coração tem que aguentar papá Não vai ser dessa vez Que vai fazer com ele o que você me fez Por favor me escuta logo de uma vez Seu amor é um mundo de ilusões Brincando com dois corações Será que dentro do seu peito não tem coração E a sua cabeça só pensa em traição Sai pra lá com esse seu amor bandido E me traiu com ele, quer trair ele comigo Você não sabe dar valor Agora perdeu meu amor E vai perder ele também Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém Agora perdeu meu amor E vai perder ele também Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém Parecia um bom negócio Você se desfazer de mim Só não contava com juros E a saudade no futuro Ia te cobrar por mim Agora tá distante, pai Vai fazer isso com os outros, vai E tudo que vai volta, iai, iai Quem abre também fecha a porta Te perder Foi a dor mais doída que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Que bom que o álbum se enganiza Alô meu parceiro do Tornal de Soco Agora tá distante, pai Vai fazer isso com os outros, vai E tudo que vai, iai, iai E tudo que vai volta, iai, iai Joguei bebida na ferida Joguei bebida na ferida Te perder Foi a dor mais doída que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Que bom que o álbum se capricha Ah, 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 ah Homem apaixonado, ele não tem fome Ele só sente, sei Dois amores Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa Traz muita beleza E eu nem sei porquê Mas graças a dião Que respeita a surpresa Estação do Arroz Jogê Alcone Gravações Rafael CDs Para o Gravações Bubu Gravações Empurra Dois Amores, vai Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa Traz muita beleza E eu nem sei porquê Você me dá atenção Então escute Então escute o que eu vou te dizer Mas eu sou filho do mar Eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro Minhas cruzé grossas Eu não sou doutor Eu não tenho dinheiro Eu não tenho dinheiro Eu sou fraco Comigo Meu cavalo E cheiro Ela estourou Meu peito Me disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado Eu não tenho dinheiro Ele é fazendeiro Ele é fazendeiro E eu não quero dinheiro Eu só quero é você Eu só quero é você Eu só quero é você Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa Traz muita beleza E eu nem sei porquê Você me dá atenção Então escuta o que eu vou te dizer Mas eu sou filho do mar Eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro Minhas mãos é grossas Eu não sou doutor Nem tão pouco engenheiro Eu não tenho dinheiro Só trago comigo Meu cavalo e cheiro Ela escorou no meu peito Me disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado Engenheiro Ele é fazendeiro Ele é fazendeiro E eu não quero dinheiro Eu só quero é você Eu só quero é você Ela escorou no meu peito Me disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado Engenheiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Eu só quero é você Eu só quero é você Eu só quero é você J.K. Desar, a marca dos artistas Não é que sucesso, meu parceiro, filho Meu parceiro, Tiago Rocha Que moda é essa, meu irmão? Vamos nessa, Tiago Sina! Em nome da SS Produções O empresário Sandro Sena Moral Da som tenha paciência Eu tô bebo, mas bebo com decência Já tomei um barril de paixão Mistura de choro e traição Acrescentado com a solidão O amor da minha vida foi cruel Eu flagrei ela no motel Com o meu melhor amigo Porque fizer isso comigo Amargou feito fé Vou apaixonado, jogado na forrência Largado e desiludido No bar dos traídos Na mesa da sofrência Hoje eu vou beber, beber, beber Beber, beber Chora, chora, chorar Feito um beber Porque sem você Eu não tenho sossego Sem meu bebê Eu sou um bebê Que perdeu o brinquedo Essa daqui veio pra maltratar Meu parceiro Tiago Sina! Com certeza, minha irmã! Meu parceiro Wellington Produções! Vai, vai! O amor da minha vida foi cruel Eu flagrei ela no motel Com o meu melhor amigo Porque fizer isso comigo Amargou feito fé Tô apaixonado, jogado na forrência Largado e desiludido No bar dos traídos Na mesa da sofrência Hoje eu vou beber, beber, beber Beber, beber Chora, chora, chora Afeito um beber Porque sem você Eu não tenho sossego Sem meu bebê Eu sou um bebê Que perdeu o brinquedo Sem meu bebê Eu sou um bebê Que perdeu o brinquedo Sem meu bebê Eu sou um bebê Que perdeu o brinquedo Era mais fácil Ter beijado aquela dor Mas cedo na balada Era mais fácil Ter ficado com minha dor O sol enchendo a cara Por que que eu não quis passar Meu telefone pra ninguém? Outra vez Por que que eu corri pro banheiro Quando alguém chamou seu nome? Chorei, chorei Parece que eu ainda não tô pronto pra viver E a galera de Alagoas que tá apaixonado Jogando a mãozinha pra cima pra cantar comigo Ainda solta o céu Ainda solta o céu Adivinha quem ainda não te esqueceu Onde meu coração tem eu Onde meu coração tem eu Onde meu coração tem eu Ainda solta o céu Ainda solta o céu Adivinha quem ainda não te esqueceu Onde meu coração tem eu Ainda solta o céu Ainda solta o céu Adivinha quem ainda não te esqueceu Onde meu coração tem eu Onde meu coração tem eu Ainda solta o céu Adivinha quem ainda não te esqueceu Nem meu coração tem eu Nem meu coração tem eu Nem meu coração tem eu Sentado aqui na porta de uma Mas é bom Ela levou Minha paz e meu sorriso E me deixou Um beco de solida Quem é que vai Pagar esse prejuízo O meu coração A prestação Mas só pode ser Pra me maltratar de novo Porque dessa vez eu amei pra valer E ela me fez de bom Sentado aqui na porta de uma Eu tô bebendo pra esquecer As nossas noites de prazer E assim ó E não sei até onde vou suportar E até eu superar Eu tô sofrendo Eu tô sofrendo Mas pra ela Eu tô sofrendo 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 Essas novinhas Assanhadinhas E só quebrau Só quebrau Só quebrau Vem pra favela Fica louquinha Então vem sentando Senta aqui Pode chegar, pode chegar Que a festa vai começar Sabe aonde é que tu tá Naquele lugar, naquele lugar Aonde tu desce, aonde tu sobe Aonde tu quica Aonde tu quica Aonde tu quica Aonde tu quica Sabe aonde é que tu tá Tá no baile da gaiola Vai, vai, vai Me solta, porra 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 Que gosto, faz barulha Ar gay Vale Me solta, porra Leitura Põe aonde